De Santa Cruz à Ilha do Governador, de Campo Grande à Copacabana, da Maré à Bangu, o Rio tem recebido o Luiz de braços abertos. Quanto mais as pessoas conhecem o Luiz, mais certeza tem que o Rio tem opção. Entramos na reta final da campanha. Vamos decidir se a nossa cidade vai continuar na mão da corrupção e da incompetência. Ou se vamos mudar nosso rumo. Nosso destino pode ser diferente. Nossa cidade e nossas vidas não merecem ficar nas mãos de grupos que só pensam em passar a mão no dinheiro suado dos cariocas honestos. O resultado dos últimos anos conhecemos bem. Lixo, drogas, abandono e transportes caindo aos pedaços. Não é isso que o carioca de bem deseja. Ofereço uma outra opção. Meu compromisso é com a honestidade, os valores da família e a verdade. Vamos fazer bem feito junto com técnicos competentes. Não vai ter distribuição de cargos em troca de favores políticos. Na hora certa, você vai fazer a escolha que o Rio precisa. Peço o seu voto. Dia 15, vote 17. Vamos juntos? Acesse as redes sociais e conheça Luiz Lima. O Rio tem opção PSL e PSD.